A GVT não tá tirando onda não, onda é pra, mas vamo lá, já montou as 30 ondas, tudo bom, é, tenta puxar o cabo depois, aqui de casa cai também, é só tá deixando o cabo direto. Aí tem a counter e depois ainda na face de vilão, depois de puxar a counter card ou não, você, os monstros que você controla, cada jogador, como você, por exemplo, esse aqui puxou o KVB, o KVB ele vai fazer a ação dele, e na própria carta eu tenho meio que a inteligência artificial do vilão, o bom desse jogo é isso, que não precisa de um machine, então todo mundo pode jogar. Aí no caso do KVB, se tiver até um tile de distância, ele vai andar pra esse tile e vai atacar, usar o ataque dele de, ah, Clowns. E basicamente é isso, seria, aí nisso acabaria o turno de um jogador e vai pro próximo. O jogo consiste basicamente em explorar um certo número de tiles e atingir algum objetivo final. Matar o vilão ou encontrar algum item, interromper um ritual, depende. E... Pra isso eu vou querer saber depois o que é que você tá aventurando, se eu vou querer jogar. Certo. Toda vez que você mata um monstro, o monstro geralmente tem 1 a 2 de HP, você pode puxar no seu turno uma carta de tesouro. Certo? A carta de tesouro ela vai te dar um bônus em alguma coisa. Por exemplo, essa aqui ela dá mais 4, a Civestool, ela dá mais 4 pra desarmar a armadilha. Essa carta fica com você, não descarta. E quando você for rolar pra armadilha, pra desarmar a armadilha você rola um D20, e se tirar 10 ou mais, você desarma a armadilha. Com essa aí precisaria tirar só 6, por causa do bonde mais 4. Deixa eu ver aqui... O movimento... Tem duas condições no jogo, dois status negativos. Seria o envenenado e o atordoado, os 11. O envenenado, você bota isso aqui na sua ficha de personagem, e a cada turno você toma 1 de dano no início da sua fase de herói. E no final da fase de herói, você pode rolar um D20 pra ver se você cura. Tirando 10 ou mais, você sai do envenenamento. E a outra condição é o Deise, seu personagem de Taz 11. Então você só pode ou realizar uma ação de movimento, ou de ataque no turno. E no final da fase de herói, você também descarta já o mapa. Bom, cada herói, como eu mostrei aqui, ele consiste... Deixa eu mostrar aqui de novo a ficha dele. Ele tem um valor de AC da armadura, os monstros acertarem ele. A quantidade de HP, que é o segundo, o 6, a velocidade e o surge, e o surge velho. Pra quem joga a quarta edição vai saber melhor. Quando você tem seu HP reduzido a zero, você então, no início do seu próximo turno, se você tiver com zero de HP, você é obrigado a gastar um surge. Você é obrigado a gastar um surge, esse token daqui. E basicamente, quando você... A regra básica, você tem dois surge, e quando acaba o seu surge, acaba o jogo. Se você morrer e não tiver mais surge pra usar. Se quiser um jogo mais fácil, pode jogar com 3 até 5 resições. Se quiser mais difícil, colocar só um. Ok. Como é que você ataca o monstro? Cada herói, na parte de baixo da ficha dele, você pode ver, ele tem alguns ataques. No caso do mago, ele é um meio dragão, não sei como... É, um dragonborn. Ele tem 3 tipos de ataques, basicamente. Um utility, um at-will, e um daily. Um at-will é seu ataque básico. Seria um ataque que todo turno você pode usar. Deixa eu mostrar um aqui. Um at-will do mago. Aqui. Ó, o arc lighting. Ataque até 2 monstros. Cada monstro pode estar até na sua tile, ou até o atalho de você. Mas se eu tenho um de dano. Olhando aqui em cima, eu tô vendo um at-will. Ou seja, você usando esse ataque, você não precisa virar a carta. Diferente de um daily power, que seria como se fosse um golpe especial, um poder mais forte. E... E esse poder, você usando ele, você tem que virar a sua daily power. Também tem até aqui embaixo. E a partir que você usa o daily power, também seria um ataque que você usa no lugar de um at-will. E ela tem um efeito melhor. E por último, tem as utility cards. Seria mais uma carta... São cartas situacionais. Que você também tem que virar ela quando você usa. Mas ela mais é... Por exemplo, o monstro de acerta, você usa pra anular esse acerto. Você usa uma utility pra mover um tile a mais. Depende, são cartas de efeito, não são de ataque em si. Então, bota aí a água na conversa, por favor. Tô voltando, só tô sentado. Já adicionei. Já perdi a metade da... Não, mas ele vai pegando. O jogo é meio explicativo. Ele vai ver a gente fazendo os bagulho. É, como parece com o daily power em si... Eu acho que ele pega rápido. Basicamente é isso. Outra coisa... Quando você... Deixa eu chamar ele aqui. Quando você mata a criatura... Vou mostrar a carta já já. Cada criatura tem associada a ela um... Uma XP. Que é isso, véi. E aí, Iago. Tô explicando aqui a... A regra. Tá com... De novo, né? Tem que ter um microfone ativo. Boa. Quem é esse Lucas, véi? Lucas é o Dark Daz. É o Dark Daz. Às vezes ele também joga muito RPG e saca do bagulho todo. E aí, véi, beleza. Boa lá, cara. Tranquilo no banheiro. Boa. Boa. Olha, ó. Tô terminando de explicar aqui as regras pra gente poder jogar. Tu vai... Pegar aí o bonde aí no meio do caminho. É isso. Demorou. No caso todo desse Mato Monstro, ele tem embaixo também essa pilha de experiência. Ele dá um XP, por exemplo, esse aqui. Aí ele vai pra pilha de experiência do grupo. E... Com cinco pontos de experiência você pode anular um encounter card. Ou se você rolar um 20 natural no dado. Na jogada de ataque ou para desarmar a armadilha. Você pode subir de nível. Aí um personagem quando ele sobe de nível. Basicamente ele ganha um bônus na acede dele. Esse aqui é o mago nível 1. Subindo de nível você vira a carta dele. Ele ganha mais um de acede, dois de HP. E... E um poder adicional, basicamente. E mais um ataque crítico. O jogo só vai até nível 2, tá? Mas como esse jogo realmente é de uma hora, duas horas. Não tem progressão. Então tá bom isso. Vocês tem alguma dúvida aí? Qual o objetivo do jogo? Um objetivo. Ele tem várias aventuras no jogo. E... Mas basicamente consiste em derrotar um vilão mais forte. Após explorar, por exemplo, Death Tiles ou alguma coisa assim. Mas a gente pode escolher esse aqui. No livro de aventuras. Deixa eu pegar ele. Uma pergunta pertinente a... A como a gente vai jogar é... Os V20 que vão ser rolados na partida. A gente vai usar alguma ferramenta? Ou a gente vai... A gente tá usando o V20. O ideal é todo mundo tá na campanha. Mas eu acho que dá pra fazer isso agora. Adicionar o pessoal a campanha, né? É. Bota teu e-mail aqui no chat do Skype. Aí vai aparecer lá. Que aí ele te convida pra... O que? Não vai aparecer na stream. Eu posso... Eu posso fechar aqui... Apagar... Pra ninguém conseguir ver, né? Pra galera não conseguir ver. Tudo bem. Manda um e-mail então pra... 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 Pelo Skype? Ah. Pode mandar. Tem que chamar o Iago também, hein, Rodrigo? Que ele tá nessa campanha não. Sim, sim. Eu tô usando o laptop aqui pra fazer isso. Pra chamar a galera. Apenil, velho. Então pro... Pro... Cadê? O... Alguém tinha perguntado ali. O Nick Ace, ele perguntou se é um card game. Não, cara. Isso aí é um board game da Wizards of the Coast. Baseado no... No sistema de Dungeons & Dragons. Exato. Ó, tem um... Olhando aquilo de aventuras. Eu acho que tem uma bem bacana pra gente jogar dessa primeira vez. Que seria uma... Como se fosse aleatória. Essa é uma... A câmera misteriosa. E... A gente só vai descobrir o objetivo quando a gente achar essa câmera. O... O personagem tem que... Deixa eu ver aqui. Ah... Exatamente. A gente tem que explorar a dungeon. Esse jogo... Esse jogo... Esse jogo se passa no... É como se fosse dentro de um vulcão. Então vai ter muita temática com isso de... De lava ou se não algum gás sulfúrico, alguma coisa assim. As encounter cards tem relação a isso. E a gente tem que entrar nessa... No Firestorm Peak. Que seria o nome dessa... Desse vulcão. E... Encontrar essa châmara secreta. Quando a gente encontrar essa châmara secreta. A gente vai puxar uma... Tem esse deck aqui de câmara. E... Cada carta dessa ela contém uma... Missão. Uma coisa assim. Uma missão diferente. Beleza. E aí dependendo disso a gente vai preencher a câmara e vai ter o objetivo. Por exemplo, essa daqui seria... Ah... Destruir o Atu que é uma criatura. E escapar pelo túnel. Tem várias diferentes. E aí, o que vocês acham? Pode... Bora com essa aqui? Pode ser. Ah... Tranquilo. Parece que é bem interessante. Ok. Fica o suspense no ar. É. Tem que acompanhar pra ver qual você é a opção. Bora pra parte legal então. Seleção de... De heróis. Como eu disse a gente tem... Cinco heróis. Deixa eu tirar esse aqui. Pra vocês... Escolherem. O Rodrigo já... Pediu Mago. Hehehe. Ah cara... Você também gosta de Caster? Pô... É a primeira vez que eu to jogando de Caster. Não, não. Você pode pegar o Caster. Eu geralmente jogo de Guerreiro. Tudo sempre jogo de Guerreiro. Ah, então tá tranquilo. Tá tranquilo. Quer pegar o Caster? É. É, pode escolher. Ó, tem um... Vocês conseguem ver daí. Tem uma Paladina. Uma Guerreira. Um Clérigo. Um Rogue. E um Mago. Pode ser. Eu vou ficar com o Mago, cara. Pronto. Deixa eu botar aqui Dark Dice Classe Mago. Ok. Iago, tu vai querer jogar com quem? Eu já mostro, tá? O personagem de cada um. Iago, tá aí? Sim, Rodrigo. Rapidão. Só aproveitando. É... Não chegou o convite lá não, velho. Eu tô fazendo isso agora que eu liguei outro computador. Ah, tranquilo. Outro filme. Pra não bugar a stream. Vou fazer isso agora. Eu vou apagar aqui, galera. Da stream. É... A tela vai ficar preta só pra eu poder pegar esses e-mails e... Tipo... Não ficar gravado e todo mundo ficar vendo o e-mail da galera. Rapidinho. Aí, só. Isso aí. Pronto. Tá apagado aqui. Devastade. E aí, Rodrigo. Qual é a sua segunda opção, então? É... Paladina, Andor. Paladina? Ok. Iago não tá respondendo. Eu não sei se ele tá... Eu tô aqui. O que é que tu vai querer... É, tem o... A Guerreira... O meio Ork Rogue... E o Mano Clérigo. Vê se chegou aí. Eu quero... Eu quero a Guerreira. Beleza. Vai pegar a Guerreira. Então... Deixa eu ver. Aí já tem dano. Já tem... A galera pra curar lá. Iago, não preciso ter e-mail, velho. Dark Diez, chegou? Chegou, chegou, chegou. Beleza. Já tô entrando na mesa. Toma. Manda aí. Manda aí. Eu acho que eu vou jogar com o Clérigo, então. Ele fica com o Healer também. Ok. Deixa eu pegar o Token de cada um. E eu explico pra cada um. Pra vocês. Pra vocês selecionarem... Os At Wheels e... Daily Powers. Não. Só pra te avisar. Tu tá com a tua câmera do teu outro PC no Roll20. Ligado lá. Ah, tá funcionando finalmente? Tá. É verdade. Deixa eu tirar aqui. Vê se chegou o teu convite no Roll20, Iago. Chegou, chegou. Chegou. Calma. Que bom. Galera da Stream. Vai voltar aqui a tela. Não se desesperem. Estamos de volta. Ok. A gente tava tentando usar uma vez essa ferramenta do Roll20 da câmera, mas... A minha não tá funcionando. Não sei porque. Agora a razão de funcionar. Mas eu não quero. É que... Você usa o... Cadê Rodrigo? O que jovem? O que tu queres? Eu mandei o convite lá. Onde é que eu vejo aqui? Ah, tá no Roll20 já. Compensível. É alguma coisa por aí. Só tem aqui. Saga D&D. Não é Saga D&D não. É... Teste e R20, eu acho. É... Testando... Testando Roll20. Testando Roll20. Tu... Tem que aceitar. Em MyCampaigns deve ter alguma coisa assim. Tem não, véi. Tu vai no teu e-mail. Tu já aceitou ou não? Não é IagoF. Não, pô. Ele mandou aí no Skype. Ele mandou aí no Skype. Não, não. IagoF. É teu nick. Opa, PeterWin. Bem-vindo. Bem-vindo, rapaz. Bem-vindo, rapaz. Mais uma vez. Vai ficar preto aqui. A stream é só pra pegar o e-mail da galera. Nossa, te esperem. Ok. Outra coisa, Rodrigo. Quando... Quando a gente começar também, tu... Tenta... Meio que resetar a stream. Porque aí fica separado a explicação da partida em si. Beleza. Sem problema. Vou mandar outro convite, mas acho que eu mandei o convite certo esse Iago. Eu tenho que ver no meu e-mail. Tem, pô. Tu tem que aceitar pelo e-mail. E depois aparece pelo e-mail. No e-mail. No e-mail. Ai, carai. Não tem problema, não. Bora... Vou dar a SPA pra ele. Bem-vindo... Eu tava ligado que Scarionte assiste muito a stream de RPG. Eu sempre vejo ele no Azex, no Gruntar, se não me engano. Eu escuto o nome, Scarionte. Robinho, bem-vindo. Talinho. Drufox, que é o grande Binho aí, meu mestre. Dark Dice, que tão aqui com a gente. Darkseeker, que já tava aí desde o começo. Iago e eu e Nando. Isso aí. Daqui a pouco a gente vai começar. Nando acabou de dar as regras. A gente tá escolhendo os personagens. E... Vocês... Quem perdeu a explicação, cola lá na página. O Jack Explicador explicou muito, muito bem como funciona o sistema. E Nando deu um resumo muito bom agora também. E... Não precisa pausar stream pra ver como é que se explica e depois voltar. Porque o jogo é simples. Vocês com a gente jogando vão perceber as regras. Beleza? É... Nando, qual vai ser... Que jogador tu vai ser? O Clérigo. 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 Ok. Iago. O que é que vai ser Iago? Eu vou ser a Guerreira. Ah... Guerreira. Beleza. E eu... Vou ser... Paladino. Ok. Todo mundo... Todo mundo on aí no Roll20 e já pode enrolar seus próprios dados e tudo mais. Beleza. Vou reiniciar stream. Tranquilo? Oi? Eu sou o Vistra. Calma que a gente tem que pegar o... Ah, sim. Verdade. Vamos pegar os poderes aqui pra galera vendo. Isso aí. Ok. Vou começar por... Por você Rodrigo. Beleza. Eu sou... Calejado. Aquela. Qual é a minha token? Pega aí, Hernando, nela, Paulo. É... Eu botei cada token em cima, tá? O pessoal tem machado. Machadão ali. Morrendo. Até um... É um martelão. De guerra. Cadê eu? Eu sou essa, né? É. É o maior anão que eu já vi. Acho que é do tamanho da... Do humano. O token nela. Caralho, hein? Ela mandou, né? É. Era parceiro, né? Caralho. Caralho. É... É... Ó, Rodrigo. Aqui ainda fica... Tem essa... Esse... Aqui é a ficha dela. Cada herói tem uma... Ali embaixo, você vai ver o Healing Hands. Ele tem um... Meio que um... Poder especial. Uma parceira. E a daquele... Toda vez que alguém usa um Healer Surge na tile dela... Essa pessoa por um HP adicional. E... Que poder que ela tem? Ela tem um Lay on Hands. Cada herói também tem um... Um... Uma habilidade que ele já vem com ela. E... Tem que escolher um... Os Atwires. Deixa eu mostrar o Lay on Hands. É bom vocês anotarem as cartas aí. Que eu não vou estar mostrando direto, não. Tem, né? Como eu acho... Eu vejo na internet. Aí. Pode dar Print Sprint também. Quando eu estiver mostrando. É porque não... As vezes não dá pra ver direito. Dá um Sprintão aí. Eu aconselho a... A galera aí anotando no bloco de notas. É... É o que eu faço. Isso aí, Dark. Ó, então essa é a primeira tua, obrigado. Lay on Hands. Lay on Hands... Ah, é pra jogar o... Não, esse aí é OP. Esse aí é OP. Isso aí eu quero, Nandão. Eu vou pegar os mesmos que eu já peguei na minha outra. Não, essa... Não, essa aí é que a gente sempre tem, né? Beleza, essa é a base. Tô ligado, tô ligado. É. Então... Ok, deixa eu colocar aqui. Escolhei agora o teu Zett Wheels. São dois. São... Tem que escolher três de duas... Dois de três cartas. Primeiro é o... O Holy Strike. Ah, calma. Holy Strike, beleza. Pode passar. Se eu não me engano, eu não peguei o Holy Strike. Como é que foi? Ahn... Nem lembro. No jogo. Radiant Strike. Beleza. E por último... Acho que tu pegou esse aqui. Divine Challenge. Aham, peguei esse aí. Isso aí. Vou pegar esse aí de novo. E aí, qual vai ser a outra? Deixa eu só botar aqui. Divine... Challenge... Aqui... Ele faz... Mais oito... No ataque... Um de dano... É, tu puxa o monstro... Tu puxa o monstro... Até um tile de distância... Ele vai atirar sempre pra você... E você ataca ele. Monstro. Beleza. Show. Vou abrir o tronco. É assim, galera. Vap de Vult. Pega a melhor habilidade que acha... Se vocês quiserem pode pegar o... Ele... O jogo sugere também o... Uh... Holy Strike. Beleza. Já vi. A galera da Steam... Se precisar passar mais tempo na... É porque eu tô lendo aqui rapidão. Se precisar passar mais tempo é só falar. Tá suave. Então dá só um F5 aí escarionte. E vamo lá. Hehe. Deixa eu ver aqui... Validium Strike. Uh... Beleza. Esse talvez seja bom nessa campanha... Porque é mais mobado, né Nando? Porque tem mais gente. É, vai tá puxando... Vai ter mais monstro. Beleza. Eu vou pegar o Validium então. Ok então. Validium Strike. Ah... É o que? Mais oito, né? Um de dano... É, todos os três são mais oito e um de dano. E é mais um pra cada bicho. É, pra cada monstro adjacente ao herói. Adjacente é... Ele tem que tá... No mesmo tile. É, no mesmo tile não, mas no... Num quadrado que esteja adjacente. Beleza. Entido. Por exemplo, o que eu tô mostrando aí... Esses quadrados são todos adjacentes à escada em si. Beleza, sim, sim. Tá aparecendo as três. Ok. Vamos achar... Seu deadly power também. Tem que escolher um. Primeiro... Arkham Smite. Quer dizer... Uou... Eu lembro desse negócio. Taka um ou dois monstros adjacentes. Mais nove. Três de dano. Se errar ainda causa um. Beleza. Beleza. Ok. É, Narc. Esse é o... O jogo do... Da quarta edição, sim. Do... Wrath of a Shadow. Ah... Righteous Smite. É, quase igual, né? Calma, mas... Nove e um. Mas esse cura. Todo mundo quiser na tua tile. Sim, bom. Acho que eu vou pegar isso aí. Vai ver o próximo aí. Eu peguei esse aí da outra vez. E o outro é... Benigni Transposition. Esse é mais oito. Esse aqui. Esse você troca de posição com o herói. Até dos tiles. Ok. Righteous Smite. Ok. Righteous Smite. É. Beleza. É isso aí galera. Então eu peguei Lay on Hands. Divine Challenge. E Righteous Smite. A gente vai repetir esse processo com cada jogador. E cada jogador vai ter um daily power. É... E os outros... Colocar o nome na outra vez. Dois at will. Dois at will. E um daily power. Tá faltando um utility pra você. Vou mostrar o primeiro Braver. Beleza. Esse aqui quando um monstro até um atalho de você ativa. Na viva phase. Você se coloca adjacente ao monstro e cura um DHP. Beleza. Noble Shield. Um segundo. Ah. Esse aqui é quando você é alvo e mais outro herói são alvos do mesmo ataque. Ah... Você se torna um único alvo. E... Mas no entanto o ataque vai ser um natural vinte. Caralho não. Não, não. E o outro é o Virtus Toach. Que é... Você cura... Uma... Um status negativo do... Do herói. Bom, bom, bom. Esse Poison aí. Esse é massa, véi. É, cura o Poison. Lembrando que o Clérigo tem a passiva dele. É... Toda vez que alguém cura um DHP no atalho dele, a pessoa também pode acabar com status negativo. E aí, vai pegar qual? Ou tá em dúvida... Despecuais? Vou pegar do status, véi. Eu nunca joguei com o Mago, mas eu acho que ele deve ser bem... É... Papel. Apesar de que ele é bem OP no dano, mas... Essa aqui? Ah... Sim, sim. Calma... Ok, então. Ah, quer ver mais? Não... Ah... Segura... Uma condição de um herói adjacente. Beleza. Show. Isso aí. Opa. Desculpa. Desculpa. A descrição do poder de utilidade. Seu Tokiji remove qualquer aflição. Tô louco, cara. O que é isso, cara? Tem escrito aí na carta. Tem escrito aí na carta. É verdade. É o... Ainda meio que é uma mulher, né? Mas a gente não sabe onde é esse... Esse toque aí, né? Que tira a aflição. Hehehehe. Ok. Ah, tu anotou tua ficha também? Teu AC, base. Teu HP. Velocidade. Ah, ok. Dezessete, oito, seis, quatro. É. A gente se liga na passiva também, tá? Opa. Pode deixar que eu vou ajudando. É. AC, dezessete. HP, oito. Cada um venceu o HP e tal. Ok. Eu vou tá controlando aqui o jogo, como eu tô com o jogo. Então... Quer que era quatro o meu, Nando? É... Não precisa... É o surge velho. Mas o surge velho é sempre metade do HP. Então, ok. Não precisa anotar, não. Belezão. Ok. E por último, vou mostrar o token da... Daquela. Esse aqui. Nesse jogo, Iago. Nesse jogo, Iago. Nesse jogo, Iago. Eu sou a D.Va, cara. Eu sou a D.Va. Não. Não. Não vem com essa anã ser D.Va, não. Ele é a D.Va, não também. O anã Bárbara. É, né? Só a D.Va, anã gigante dos infernos. Cada um com seu gosto. A D.Va gigante dos infernos. Ok. Então, já que vocês estão falando de D.Va, eu vou pra Anã agora. A vista. Deixa eu mostrar. Beleza. Deixa eu ver. Já vou anotando aqui. O que... Peraí, calma. Olha como ela é dele. Tá vendo? Ó, eu tenho um peitonte. Eu tenho um peitonte. OP. OP. AC17. HP8. Speed5. Pô, é porque o... Bugou aqui o nosso. 17. 8. 5. Tem velocidade. Que a anã é um pouco mais... Surge... O que é Surge Value? Quando você morre, você meio que gasta uma vida e você volta com esse valor do Surge Value. Que é a metade do HP. Ah, beleza. Eu volto com esse HP, né? É. E... A gente pode jogar com 2, 3 re-missage. E quando acabar o re-missage da gente, quando acabar as vidas, aí no caso você perderia o jogo. Beleza. Ah... Ó, aí... A tua passiva, ela tem o Cast Iron Stomach. Ah, isso eu tenho que anotar? É bom tu saber. Eu posso te lembrar, sim. Mas é bom que você tá atento. Espera aí. Deixa eu aqui. Mais 5 contra Poison. É, você vai rolar um D10. Você tem que tirar 10 pra sair do veneno. 10 ou mais. Como você tem mais 5, você precisa rolar 5. Na verdade eu jogo um D20, não? Desculpa, um D20. Então tem que tirar 10 ou mais, né? É, tem que tirar 10 ou mais no D20. E... Mas no teu, como tu tem esse mais 5, só precisa tirar até 5. Beleza. Acima de 5 já tá puro veneno. Ok. E de poder, ela começa com The Warrior Resilience. E a mesma coisa pro resto dos heróis. É sempre um Daily Power. E... 2 At-Will. E um Utility. Beleza. Aí eu escolho as cartas, né? É. Essa aqui tu já... Tu já tem ela, independente. A Dwarven Resilience. O que é que é isso? Use this power in your hero phase inside of move. Ah, beleza. Fica parado e tu cura 4 de HP. Dwarven Resilience. Mais 4, HP não anda, né? É. Beleza. Tu troca uma só de movimento. Beleza. Pra... Curar esse quadro de HP. Deixa eu botar aqui. Eu já começo com esse, né? Já. Esse aí... Já... Já vem de... De fábrica. Aí agora eu vou ter que escolher entre uns... É. Eu vou te mostrar 3 At-Will's. At-Will's são os ataques que tu pode usar todo turno. São os ataques... São os ataques... São os ataques básicos. É. O primeiro é... Surry Strike. Aí eu escolho um... Um desses, né? Tu vai escolher 2. 2? Beleza. Pode passar. Eu vou... Caraca! Mais um... É. Esse aí é... Esse aí é... Até o nome já diz, né? Surry Strike. Já é certo que o cara vai acertar. Vai acertar. Vai acertar. Eu vou querer o Surry Strike. E aí tem mais... Aí dá mais 11, né? Mais 11 é o bônus. Dá um de dano. Eu vou te mostrar já. Tem o Rippin Strike que... Você atacaria... Um monstro. 2 vezes. Mas eu... O bônus é baixo. E esse aqui quem é... Quem assistiu o Bruntal vai gostar desse aqui. Charge! Charge! Não, eu... Eu vou querer Chargnão. Ok. Então... Já anotou as duas, não? Aham. É não. É o Surry Strike e a outra qual é? Que eu... É double, né? É Rippin Strike. Rippin Strike. Ataca duas vezes, né? Eu jogo duas vezes o dado. Com um bônus de mais quatro, né? É. E cada vez que acertar, mais um. Dando um. É. Essa aqui, como é a primeira vez que a gente tá fazendo, explicou as regras, tá passando mais devagar, mas a medida que a gente for jogando, o pessoal for aprendendo, a gente vai jogando mais rápido. Exatamente. Beleza. Depois, se vocês quiserem até dificultar outra vez, a gente pode jogar com esse aleatório também, as poderes. Ok. Então, vou pegar teu daily power agora. Beleza. Aí tu vai mostrar quantos? Três. E desse tu escolhe um. O daily power, lembrando, tu só pode usar ele uma vez durante o jogo, assim. Quando você joga, você vira a carta quando você usa. E ele substitui um ataque normal. Para o fray. Para o fray. Ah, aqueles outros dois foram ataques normal, né? É. Aquele tu pode usar todo turno. Esse aqui tu vai usar só uma vez. Beleza. Cadê? place your hero agent to any hero. Beleza. Pode passar. e ataca o monstro adjacente. E ataca o monstro adjacente. Tem o down, tem a advance. Beleza. e ataca o monstro adjacente. E o último. É esse aqui. É o comeback strike. Acho que tu cura o HP nesse. E se tu errar, tu pode dar de novo. Vou pegar esse. Quer dizer, o outro é qual? O segundo. O segundo? É, não precisa de cura não. Rodrigo cura. Qual o segundo? E... Ele é clérigo também. Não dá um. Eu vou jogar de clérigo. Eu vou ficar curando. Beleza. Eu vou pegar taunting. Taunting advance. Caramba. Ropei. Aí eu... Pulo no cara é... Você move sua velocidade. Seria assim. Você pode andar até 100 quadrados. Inclusive na diagonal. Uhum. E depois você escolhe um monstro até duas tiles. Pode andar até 5, é? Uma tile, é? Você anda até 5 quadrados. Por exemplo, isso aqui. Ta vendo o que é um quadrado aí? Uhum. E isso aqui que eu to segurando é uma tile em si. Aí você... Geralmente os personagens eles andam em quadrados. E os monstros eles andam por tile. Beleza. É, você pode escolher um monstro. É, esse conjunto todo. Beleza. Aí eu posso andar até 5 quadrados, né? Com essa habilidade. Não. É, exato. Com a habilidade. Você move sua velocidade, que é 5. Mas tem gente no jogo que aumenta a velocidade. Se você pegar uma bota boot soft speed, você fica em velocidade maior, por exemplo. Isso é tipo um... Um charge, é tipo um charge, né? Porque eu posso... É um pouco. Basicamente o monstro vai vir pra cima de tu também. Beleza. Então, dá pra pegar bem de longe. Algum monstro esteja longe. Show. Ok. Então agora eu tenho os utility power. Ah... Deixa eu pegar a última carta aqui. A primeira é one for the team. Isso é eu que escolho? É, tu vai escolher um de utility. Utility power, recapitulando, ele não é bem um ataque. Tu também só vai usar uma vez, na campanha. Mas... Ele é mais um... Mas também... Serve no caso do encounter card. Ele é mais defensivo, assim. O posicional. Pode passar. No caso ali, aquela carta... Quando alguém pegasse uma armadilha, tu podia se jogar na frente do cara e pegar a armadilha. Exato. Quando a gente puxar um encounter card. Pode ser uma armadilha ou um ataque de alguma coisa assim. Você... Vai... Seu personagem vai ser um algo. Tô ligado. Dark, sinta-se... Convidado a postar sua página no Facebook aí no Unchato também. Two arms. Opa. Obrigado. Pode passar. Pode passar. Já não... Ah, tá, caralho nem rápido daqui, hein. É, ué... É que se eu não gostei, pode passar. É, eu vou pegar a primeira. Ok. Seria... Joga na frente da... 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 Da trap, né? É, o... Tem que tacar, né? É. Só pode ser usado uma vez o utility, né? É, mas... Às vezes tu pode... A gente pode pegar algum tesouro que ele... Desvira uma carta tua. Beleza. Que tu já usou. Ok. Então com isso foi... Os poderes da... Da vista. Tá na guerreira. Só pra mostrar o token. Vou buscar outra. Isso aqui a da vista não tem não, que é... Como ela é bem larga, não tem erro. Tem um board aí nas costas. Ok. Próximo... É o Darth Dice. O Darth Dice vai estar jogando de Heska. Que é o Mago Dragonborn. E... Tá vendo aí, Darth Dice? Tô sim, tô sim. Aí pronto. É aqui. Anotar o... O AC, o HP e a Velocidade. Isso, tá anotado. E... A passiva do Mago... É com porta. Eu não sei se... Eu acho que ele não vai estar usando porta nessa aventura. Não sei se vocês quiserem a gente pode usar também. Pode ficar mais fixe aí, né? Adiciona um... Mais suspense, assim. Certas tiles ela tem como se fosse uma porta aberta. Deixa eu explicar aqui. Aí a gente decide se quiser usar ou não. Deixa eu pegar aqui uma. Achei. Por exemplo, essa tile aqui ó. Tá vendo que tem uma porta aberta? Então o que acontece? Quando a gente pega uma tile dessa. A gente vai pegar um token. Tem alguns tokens de porta. Isso aqui é um token de porta. E... A gente vai colocar a porta fechada... Aqui em cima da aberta. Qualquer jogador que esteja adjacente ou nesse chamuscado... Qualquer um desses três quadrados aqui de cima. Ele pode tentar abrir a porta como uma ação livre. Ou seja, não precisa atacar nem nada. Ele só tem que estar adjacente. A porta. E o que acontece? A porta tem três tipos de resultado. Quando a gente... Ele tenta abrir. A gente vira aqui o token. Certo? E no caso esse aqui... Estava... Destrancada. Aí ele poderia passar normalmente. Ele... Remove o token. E... Pronto. Passa pela porta. Outras... Opções que poderia ser... Seria... Ou ter uma armadilha. E você tomou de dano. Ou ela tá trancada e você tem que meio que desarmar ela. Passiva. E tem que rolar um dado. Tirar acima de 10. Acima de 10. Abre a porta. Mas essa é a regra opcional. E aí vocês vão querer usar ou não? Bem... Eu sou suspeito de falar porque eu tenho uma passiva que faz justamente isso. E eu não queria que a passiva ficasse parada. Mas vocês que sabem galera. Por mim é tranquilo. É isso aí. Vamos deixar a tua passiva rolar aí. É. Bora. Eu gostei. Porta fica mais legal o jogo. Agora vocês tem que... Me ajudar também. Quando aparecer o time com porta. Me lembrar que... Às vezes eu esqueço. Beleza. Ok então. Deixa eu guardar aqui. E a gente continua com os poderes do mago. Ok. O mago ele sendo um... Um Dragonborn. Ele vem com o Hurled Breath. E o resto é comum. É um utility. Dois at will. E um daily. Deixa eu mostrar o que já vem. Com o mago. É uma baforada de fogo. Hurled Breath. Olha. É. 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 O Dragonborn tem o dele. Mas essa aí você já vem, Dark Dice. Esse aí não precisa... Seria o poder que já vem. O bom dessa é que se tu tiver alguma wave que tu realmente precisar matar e tu errou teu ataque, por exemplo, aí tu poderia tentar atacar com isso, ou se tiver muito monstro. Beleza. Voltei aqui já. Ok, então bora pros Dark Wills. Primeiro é hipnotismo. Nando, rapidinho. Vou tomar um banho rapidão ali, isso em 5 minutos. É muito rápido o banho dele, absurdo. Vai. É sério? Ah, que ele foi lá do quartel, né? É, do quartel. De boa. Se o monstro terminar o turno adjacente a outro monstro, ele faz um ataque contra o segundo monstro. É como se ele quisesse atacar o outro cara. Exato. É o seguinte, tu vai hipnotizar o monstro, aí tu vai andar esse monstro até um tile, aí tu coloca ele em qualquer quadrado desse um tile, e se ele estiver adjacente a outro monstro, tu pode atacar esse outro monstro. Com esse mais 9 em 1. Certo. Bora ver. Ok. O segundo é Ray of Frost. Certo. Ok, pode passar? Aham. E o outro é o Arch-Lighting, que dá pra bater em até duas criaturas. Exato isso. Ataca até dois monstros, cada monstro pode estar até uma tile, ou na sua tile. Beleza. Eu vou escolher... Dois. Dos três que eu te mostrei, tu tem que descartar um. Eu vou então pegar o... O Arch-Lighting e o hipnotismo. Nossa. Boa. Ok. Então vamos pro dele power agora. Só me diz aí o bônus. Não precisa mostrar não a carta, mas me diz aí o bônus do Arch-Lighting pra acertar, que eu não peguei. Ok, só um minuto. Mais sete. Mais sete e um de dano. Beleza. Ok. Ah, dele power. São três, vou te mostrar três, escolher um. O primeiro é o Flaming Spear. Certo. Basicamente, tu vai botar três tokens. Certo? Tu pode gastar teu movimento pra mover esses tokens. Todo junto. E cada vez que tu retirar um token na sua Hero Phase, no final da Hero Phase, ali embaixo, aí você vai dar um de dano pra cada monstro na tile, quando tiver os tokens. Beleza. Beleza. Segundo, Spectral Ram. Caraca. Certo. Beleza. Você dá uma parrada no monstro e ele voa pra longe. E o último é o Shock Sphere. Nossa. Caraca. Oh, baby. Você consegue ver que tem o Miss Damage aqui embaixo, né? Embaixo do 2 ali. Ou seja, mesmo se você errar o Row, você ainda dá um de dano em cada monstro. Esses são os utilities, né? Não, não os deles. Os deles, certo? Escolho um. Cara, eu vou pegar o Spectral Ram. Ok. O DNPaw é um ataque que você usa no lugar de um ataque, e o utility você não precisa gastar seu ataque pra usar. A não ser que ele diga o contrário. Ok. E por último, as utilities. O primeiro seria a invisibility. Beleza. Por um todo, você vai ficar invisível, os monstros não vão lhe atacar, mas se algum atacar, por exemplo, o atalho todo, você ainda tá mudando. Você ainda é atacado. Esse aqui é o Wizard Eye. Esse é o bicho. É o seguinte. Esse aí você vai colocar um token até o atalho de você. Feita a Flame Spirit, em vez de mover, você pode andar com esse token, andar um atalho com ele. E na sua fase de exploração, que é a segunda fase, você pode explorar como se fosse aquele token. Em qualquer borda da atalho que tá o olho, você consegue explorar. Ou seja, você pode estar longe e ficar explorando. Lá de longe, os monstros aparecem longe do mago, por exemplo. Se você estiver longe do token. E esse token não tem HP nem nada não, né? Ele fica pra sempre. Fica pra sempre. Caraca, velho. Tem algum outro time? Tem. Essa aqui eu acho a melhor, a Wizard Eye. Mas tem essa aqui também. Mirror Image. Hehehehe, classicão. Essa aí é boa também. Mas, cara, Wizard Eye, velho. Wizard Eye. Muito afe. Muito afe, cara. Ok. Então, com isso, acabam os poderes do mago. Só uma nota adicional. Se alguém conseguir subir pro nível 2, a gente ainda pode escolher, no nível 2, você ganha um Daily Power a mais. Então, se teve algum aí que vocês gostaram, ficou em segunda opção, aí já podia usar depois, se subir de nível. Beleza. Na hora a gente dá uma olhadinha de boa. Exato. Só terminar, machar o token do mago aqui. Tem um cajado. É um Dracos, tá? Dragonborn. É um Dragonborn, hein? É um Dracos. Um Dracozomb. Dracozomb. Ah. Ok. Por último, cadê o Clérigo? Já decidiu como é que... Só falta Nando. E Nando vai... Só falta um. Nando vai ser rapidinho. Eu vou... Eu vou estar jogando com o Queen, que é um humano Clérigo. C16, HP8, velocidade 5. E ele tem a passiva dele, é o Saving Grace. E quando o herói... Na minha tile, ganhar um hit point... Esse herói, ele também pode terminar um efeito negativo. Os efeitos negativos, só pra recapitular, são ou envenenado, ou atordoado, os 11. É, Deise. Os poderes. O Clérigo vem com Healing Him. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Acho que é uma... Esse Healing Him é a cura, eu acho. Essas cartas são basicamente baseadas na quarta edição. Acho que tem... Elas são até homônimas, assim, os golpes. Ou seja... Aqui o Clérigo, ele usa esse poder na Hero Face. Ele e outro herói, na tile, ganham 2 pontos. A gente já vem com essa. Certo? Death Will, eu vou estar usando... Deixa eu ter certeza se eu vou estar usando essa aqui. Se eu vou usar... Vou usar o Clérigo Shield. Ataco o monstro adjacente. E errando ou acertando, eu posso... Colocar o escudo do Clérigo. Num herói que esteja na tile. E esse herói ganha mais 2 de ac. Até eu usar esse poder em outra pessoa. O outro poder do Clérigo... O que eu selecionei é o Sacred Flame. Vai atacar o monstro até o tile. Se acertar, eu posso curar... Me curar ou curar um herói na minha tile. Deixa eu... Ok. Deixa eu ir pro... Pegar o dele aqui que eu... Eu acho que eu vou escolher esse aqui. Cause Fear. Escolher até um atalho de distância Cada herói que tiver nessa atalho Ele pode fazer um Um ataque at will No monstro O herói que tiver adjacente E com mais dois de bônus E depois disso os monstros com mais fios E eles fogem Pra até dois tiles Ela já tá terminando aqui Acho que eu vou achar o último poder e a gente começa E O poder que eu vou usar Deixa eu ver Que eu tô em dúvida aqui Utility, é? É, Utility Vou jogar esse aqui Perseverance Quando alguém puxar Em countercard Esse poder ele baixa o custo Pra cancelar em countercard É reduzido Baseado no número de heróis que tiver na tile Show Como a gente tá jogando com quatro Então pode ser que a countercard Só precisa de uma experiência Pra anular Massa Ok, então Deixa eu fazer aqui o setup inicial Os jogadores tem que começar Aqui Nessa tile De adjacente a escada E aí E aí quem vai querer jogar Seu O primeiro E onde é que A gente posiciona Eu proponho que seja O taco É Diago Eu posso ver Como bom e velho mago Eu vou ficar bem ali No comecinho da escada Fala aí Aí tá show Aí tá show Aqui ou do outro lado Da arquidade Você tá falando Não é mesmo A escada é descendo ou subindo Descendo A gente vai pra frente aí Beleza Tá show Qualquer bordinha Borda dessa Aqui são dois tiles No caso Como é inicial Eles já botaram junto Mas são dois tiles Diferentes Move um quadrado Pra esquerda Pronto Ótimo E você Rodrigo Eu vou ficar Na frente do mago Dois quadrados Na frente do mago Isso aí Ok Eu vou ficar sozinho Nessa tile aqui Beleza Posso reiniciar a stream Tipo só desligar e ligar Pra gente separar o jogo Da escolha Beleza Bora fazer isso É só contar da EDR galera 3, 2, 1